Se eu tô triste eu vou lá, do lado direito da cidade Me expressar, me testar, abusar da criatividade Pra mostrar que eu não sou alguém pela metade O meu freestyle me fez ter identidade, personalidade Transformação social pra todos os vagabundo Joga a mão pra cima, DJ Kiss tá na casa pesado, amor Rô, 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 rô Satisfação, dê Aê, aê Pode parte, enterro debaixo do subsolo Fazendo rap, não paga o pão para o apalo Sabe por que hoje você se esconde, ele é o apalo O seu rap não voa nem se fosse o onze Aê, sacou? Parceiro não se intromete, bobe cu da sua bunda Cê vai voar igual foguete Aê, o rap se corrai, não é apalo play Só que na batalha o apalo é playboy Aê, cê tá ligado na levada, é playboy Só que nunca vi uma mulher pelada Aê, tá ligado na sessão Eu vou fazendo freestyle agora, improvisação Só que aê, aqui você dá falha O bagulho não é revista Só que isto é um canalha Demorou que a sala de revista aqui eu incendeio Olha só cara que ele sempre tomava o lanche no recreio Aê, as rimas que eu faço aqui não é de rodeio Vai ver que no momento eu tô te cortando no meio Nunca vi mulher pelada, fala isso pra plateia Uma ideia sempre oscura, então revista suas ideias Aê, essa aqui cê não manda e não argumenta Vai ver que no momento o apolo te aposenta Não paga pau pra polo, derrubou a olhinha ligeira Ele não paga o pau, ele paga a floresta inteira Aê, cala sua boca que aqui cê tá de touca Cê vai ver que rimando aqui cê é cabeça oca Não adianta nada que você é mó cuzão É que se o assunto é revista eu represento São Paulo E garanto que aqui é um estadão Vamos lá, barulho para cima De Yuki Rapolo Rapolo Rua, zero, polo, mas quem vai, moleque, cortei Maria, joga na mão do alto Rua, 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 rua Rua, 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 rua Rua, 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 rua Aí, ó Aí Aí, aí Me chamou de playboy, cê me conhece da onde seu animal Vou te explicar que cê não encaixa no instrumental Me chama de playboy, é fácil, mas saiba uma coisa Isso tem mais ver com a atitude do que classe social Aê As punch que faz aqui cê não encaixa Vai ver que o seu nível no momento se rebaixa É porque eu tô matando você e mando para o valo Não é recreio, é outra fita Sua mente deu intervalo E aí Já era que cê não rima na moral Deu intervalo Mas tô te matando, isso é um sinal Cê vai entender que as ideias aqui não é pouca É um sinal onde morreu, mas cê não rima igual o Big Polpa Direito de resposta, Jung palhacinho Eu vou chegando em cima do instrumental Infelizmente esse MC só chegou aqui com uma rola Claro, o vasilho não é classe especial Só que eu faço rap pras crianças passando a escola Aê, parceiro, você manda mal Não é questão de rap, está de ler Contra a revista policial Eu mando aqui o PCD Não é revista recreio E o seu rap, cadê? Aê, parceiro, tô procurando até agora Bagulha muito louco, parceiro, frio de agora Eu tenho um talento E também não te conheço Só que na batalha eu não fico com tropeço Entendeu, parceiro? Eu faço frio Vou honrar a porra da minha caminhada De um dia até aqui Vamos lá, vamos lá Barulho para as rimas de Apollo Yugi Ô familiar Poxa, convenhamos, mano Olha o tanto de gente que tem aqui, velho Vocês ouviram, mano, o que os caras falaram É impossível não ter ouvido Escolhe um, benditos Escolhe um E grita Barulho para as rimas de Apollo Yugi Apolo Yugi Eu acho que deu terceiro, hein, caminhada Vamos lá, então, mano É terceiro round, vem aí, mano Quem que é terceiro essa porra, velho Porra, mano, então vocês que acham que deu terceiro, mano Se você for votar pro Yugi no segundo Grita terceiro, velho Tá entendendo? Tipo assim, família Você tá lá O cara tá 1x0 pro maluco Se no segundo o outro ganhou Automaticamente já grita terceiro, velho Já ajuda nós pra caralho, tá ligado? Então vamos lá, mano Quem começa? Yugi começa Joga a mão pro alto Que o terceiro vai ser pesado, hein É, família Cê falou de sinal, cê é um iludido É sinal e é semáforo Você é só o cuzão que ergue o vidro Sacou, parceiro? Aqui eu me garanto No sinal vem do poema E esse que é meu troco Não é seu trapo, cê tá ligado? Que seu rap aqui é mó patifaria O sinal que eu tô é no amarelo É atenção, atenção minha é só energia Ele chama o Apollo de playboy Vem de presidente por vente Eu faço com amor, me chama de playboy Você é que é o moita treta do interior Ah, eu não sou o moita treta do interior, cuzão Meu rap que é do interior, do coração Aê, parceiro se asseme ele Eu não sou o moita treta Mas eu preferia ele Tá bom, chama ele lá E vem rima com ele É isso que eu já faço freestyle Cê tá ligado que aqui asseme ele Só que você fala que o rap é do fundo do seu coração Isso que eu fico puto Isso o rap é do seu fundo do coração É uma parada cardíaca por minuto Pode dar Só que sua ideia é muito esquisita Queria rima com o moita Mas se eu matar ele, ele ressuscita Aê, parceiro, rap stand Exuscita lá no Instagram Só que isso é um talento Não está grande Não está lento, não está grande Sabe que aqui é escolta Quer falar do Instagram Isso aqui é o bumerangue Fertil, não bate e volta Cala sua boca, não é meu mano? Tá ligado que isso aqui eu apago Fala da morte do moita Primeira vez que eu vejo Resurreição do diabo É o Instagram Só que cê não manda mal Depois você vai ver ela no stories Cê levando um pau Aê, parceiro na moral O rap é a minha vida Parceiro, pau no cu da rede social Demorou mano, cê tá ligado Que agora eu já faço freestyle Mano rimando Agora eu sabe que eu vou matando Você nessas punchlines Por isso que eu vou rimando Sabe que eu mantei o compromisso Você fala pau no cu da rede social Mas eu sou o rock inteiro Atacando só isso Palmas pra essa batalha Vamos lá Segura aí pra nós Escolha o Ingrid e família Barulho para cima Barulho para cima